Você basicamente bicou essa medalha de braço. Eu realmente biquei essa medalha. Foi muito difícil. Bom, eu tô aqui com o passarinho que brincou, que acabou sendo um Benjamin Button, que nasceu meio com 80 anos. Explica um pouquinho isso daí. Eu já nasci com 50 anos já. Você falou 50, né? Eu falei 80, perdão. Pois é, ué. O Bartolomeu, pô, já nasce com o nome de ancião. Passarinho vem de onde? Ah, o passarinho veio... Feito um instante que colocou o apelido como passarinho. Aí aqui é que eu brinco. Aí perguntam aí, por que passarinho? Eu falo, ah, mano, eu sou do Maranhão. Natural do Maranhão. Aí eu sou exótico. Exótico, eu falo que eu sou exótico. Passarinho, o passarinho é exótico. Isso é engraçado também, porque eu também sou nordestino. Aliás, a gente tá falando aqui pro NE45, né? Então, a gente tem esse costume, né? De ser visto como o diferentão, que tem o sotaque esquisito, né? E não esporte assim também? Sim, sim, é bem misturado o sotaque. Meu Deus do céu. Ainda mais a gente viaja pra um monte de lugar e é que fica misturado mesmo. Me conta um pouquinho sobre essa sua medalha de prata. O que significa ela pra você, né? Você chegar em Paris, conquistar essa medalha e pro Maranhão, né? Pro Nordeste. Mas principalmente pra você, né? Ah, significa muita coisa, né? Muita luta. Eu mesmo achei que eu ia ficar com bronze, não com a prata. Foi que nem ali eu fui dar a outra entrevista, o povo perguntou, ai, qual é a sua medalha? Ah, bronze. Mas não é prata? Eu falei, aí eu olhei e falei, eita, é mesmo, ó. Porque eu achei que ia perder pro menino da Indonésia, porque até então tava um joelho, o trato do joelho tava inflamado, e aí chance era bem pouca. Mas foi o que o meu professor falou, tem que dar tudo de si e mais um pouco. Deu a largada, e o passarinho abriu a asa. E na hora da reta ali, que eu vi que eu cheguei muito perto do ouro, só que aí o russo passou de uma vez, muito rápido ele veio, e aí, como eu tava muito tempo sem treinar, aí o corpo cobrou, né? Bateu aquele ácido lático, aquela queimação enorme nas pernas. Aí eu fiz uma força tremenda, e fui fazer a jogada que tanto treinei, e aí na hora de subir o tronco aqui, eu não consegui cair. Você basicamente bicou a sua medalha de prata. Foi, eu realmente biquei essa medalha. Foi muito difícil. Não foi fácil, não. Tá aí a medalha de prata, lindona. Ó pra aí, rapaz. Que negócio bonito. E parabéns demais, velho. O Nordeste agradece muito o seu empenho, essa sua disciplina, essa sua disposição também de lutar contra tantas adversidades, né? Vai chegar lá e o passarinho bicar essa medalha de prata, não é de bronze. É. E nada, o Nordeste inteirado de exótico, o Nordeste é maravilhoso e tá aqui trazendo medalha pra gente, não é não? Isso mesmo. É que eu passo porque é exótico. E siga trazendo medalha. Sim, sim. O importante é esse. Dá bem nas medalhas. É isso aí. É isso aí.